Ah! Uh! Ah! Bem galera, mais um vídeo hashtag beere Então, vamos falar da Páscoa Então, é Páscoa Agora eu te pergunto, o que é que a Páscoa tem a ver com ovo? O coelho tem a ver com ovo? Por que não bota galinha, rapaz? Que é melhor, é um símbolo assim que eu vou dizer Simboliza mais o ovo Agora você nunca foi num lugar desse aí onde tem coelho pra chegar e dizer Ah! Coelhinho bonitinho Ai! Um ovo! Por que não tem, meu amigo? Coelho não bota ovo? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Por que isso não existe, meu amigo? Isso é mentira, tá mais fácil Uma galinha botar um coelho, de que um coelho botar um ovo? E você sabe que tem menino curioso, né? Como é menino? Menino chega aqui, chegou meu sobrinho aqui em casa Aí, ovoinho, aqueles coelhinhos da Páscoa Quando eu boto aquele ovo, morre ou não morre? Aí o pai ficou pensando assim Diga, voinho, morre ou não morre? Ele morre, 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 morre Aí você sabe, né? Menino se contenta, ovoinho E aqueles ovos que tem uns pitocas, aqueles ovos crocantes Dói mais, não é? Aí, meu pai chega e fala Homem, eu nunca caguei ovo pra saber se porra de ovo dói ou deixa de doer, rapaz E ele gosta de perturbar Chega lá de novo Ovoinho, é... Onde é que é mais longe? A lua ou Londres? Aí, meu pai chega pra ele É o quê? Onde é que é mais longe? Vem cá, seu filho da puta Que eu vou te mostrar, vem cá Aqui, vem cá Olha pra lá Suba no muro, suba no muro Você tá vendo Londres? Ó a lua lá, rapaz Claro que a lua é mais perto Vem com pergunta imbecil pra você ver os tapas que eu vou te dar Porque meu pai também é ignorante Pai é ignorante pelas perguntas imbecil dos menininhos Mas aí, é... É bom chocolate Degustar aquele chocolate Só que não tem explicação Dessas datas aí Essas coisas assim que não tem nada a ver Ovo com coelho Ovo de chocolate Nada a ver E aí todo mundo me pergunta Muita pessoa me pergunta se é bom o chocolate Eu mesmo não gosto A única... Muitos ovos que eu comia mesmo Era ovo de galinha Ovo de codorna Que tem tudo um gosto só Gosto de pimpo Gosto de galinha Então Se você gostou desse vídeo Vai aí Curte, compartilha, comenta É nóis Hashtag É porra É biris É nóis Então galera Se você gostou desse vídeo Eu vou encerrar aqui Hã? Se você me dá um ovo de páscoa Que eu quero Poxa, claro que quero Pra comer eu como Tá cru Eu vou ter que comer Dá um pausa aqui Pegar a colher pra... Então continuando Pra vocês verem que é um ovo de páscoa Intacto 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 Infelizmente eu não consegui mais No próximo Eu consigo Valeu Hashtag Vídeo